Tem um parente que é pintor, que pintou a Igreja da Piedade da Redenção da Serra. Eu sempre vou na igreja e fico maravilhado com as suas pinturas, rapaz. Aí ele falou assim, ah, aquele é uma reinação que eu fiz. Reinação, eu falei, é trabalho de artista mesmo, papai, de quem entende pintura. Aí comecei a contar pra ele que eu fazia um desenhinho no papel, uma coisa toda. E desenhava o capo de gibique, antigamente. E nem gibique, a senhora ficava maravilhada com aquele gibique que tinha de antigamente. Aí eu falei pra ele, aí ele falou, vamos com a atenção que eu me dou pra você um materialzinho. Tudo bem, contei pra ele, eu botei o capo de gibique, fazer umas garatujas. O garatujo pega o carvão e risca a parede e faz aquela... Tá filmando ainda? Tá. Pega a garata, fazer garatujo, pega o carvão, risca na parede e faz aquela roda, põe olho, põe boca. É a renação de criança, chama-se garatujo. Aí ele falou, eu vou lhe dar um materialzinho. Ah, mas Justina, eu não tenho paciência pra mexer com essas coisas. Ah, negativo nenhum. Mas tudo bem, vamos ver. Chega uma renação e metei uma folhinha de papel, papel sulfite, um pincelzinho, uns guaxinhos, tubinho de guaxe. E o Justino era maravilhoso, um artista que eu falava pra senhora. Daí, artista e amigo também. Aí, eu falei assim, mas já ele me deu esse material pra mim, como é que eu vou fazer a renação? Essa igreja na minha frente aí, eu tô nesse plano mesmo aqui, mas como é que eu vou fazer esse negócio? Aí, me deu um estágio na cabeça, eu vou subir no alto, lá no morrão, bem alto pelo menos, e de lá eu capto toda a cidade. Toda a cidade eu capto e faço, e faço esse negócio. Aí, pintei, desenhei tudo, desenhei, até passarei no fio do poste, e coloquei, e pintei, e mostrei pra Justina. Justina é? Ah, você é primitivo. Ah, primitivo? Afinal, pra mim, tudo bem. Ah, vamos pra Taubaté domingo, que eu vou apresentar meus amigos pra vocês. E vem, trouxe pra Taubaté, porque sabe, Taubaté, o turista que saía de Campinas, de Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, que chegava em Taubaté, é três coisas que o turista perguntava. Aonde é a Rua da Imaculada, a Rua do Segureiro da Imaculada, aonde é o Largo da Breganha, o Largo da Breganha, e é o Largo do Pilar. O do Pilar, é onde eu reunia todos os artistas do Vale ali, expondo seus trabalhos, vendendo uma coisa e tudo, e tal, e coisa, e aquela coisa e aquilo. Aí, peguei o material, aí fui subir lá no alto do morro, e pintei tudo com a atenção da serra. Desenhei tudo, pintei, e daí Justino, se não pinta com a escola, vai ter um salão em São Paulo, e quem sabe se entram em um salão. Ah, Justino. Isso pra mim, ah, não vou nem querer saber disso aí, mas faça, faça que quem sabe se entram no salão. Sabe, vamos ver. Aí pintei dois quadros, pintei a festa São Benelito e a queima de fogos. Aí, Justino, passou 15 dias, mas não sabia quanta tela. Peguei oito sarrafim de madeira, quatro e mais quatro. E armei a tela com um pano de açúcar, açúcar cristal, que chama, açúcar cristal. Pintei, estriquei a tela, pintei mais ou menos, Justino, vou mandar para São Paulo. Ele passou 15, 20 anos, é, eu sento no salão paulês de arte moderna. Pulta, gente. Sessenta e cinco, sessenta e cinco, salão paulês de arte moderna. Aí tudo bem. Aí começou, aí me trouxe a Taubaté e apresentou fulano, fulano e chicano, fulano e chicano. E os turistas chegavam ali, comprando quadro um, comprando quadro outro e aquela coisa que... Na época, nessa época, era o Juarez Guizar, a família dos Guizar, que dava muita força para os artistas. Então é onde os artistas cresceram também através desse prefeito de Taubaté. E aí foi, aí tenho, vou falar com o senhor, eu tenho uns, eu acho que eu tenho uns, mais de cinquenta salões de arte participado. Quando finalizou, passando de 82 com 83, fui a São Paulo e fiz um negócio com o francês. Mostrei, mostrei um quadro pra ele, aí ele falou, você tem mais? Tem. Coloquei em cima o carpete. Coloquei em cima o carpete e o francês ficou pulando que nem índio. Quanto que é um? É tanto. Quanto que é duro? Tanto. Ah, eu filmo no almoço e pá, 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 me deu tudo o dinheiro, os quatro, me deu tudo. Os 14 e quatro, só me foi o quarto brasileiro, me deu tudo, os jacques, os jacques desarmou. Então foi assim. Então, o meu trabalho mais tenho na França, na Alemanha, na Itália, e nessa parte, eu sou conhecido com o mundo inteiro, em 82, passando por 83, até eu falei com o senhor já, o senhor já ficou com um projeto na cabeça de fazer minha calendagem. Ah, procurei a Báscoa, procurei a Báscoa, fui lá, aí telefonei, antes telefonei para a Relações Pública, a Relações Pública falou pra mim, você tem uns quadros aí pra trazer aqui pro diretor Rê, tem uns quatro quadros aqui, traz aqui, levei uns quatro quadros. Dentro de quinze dias, um quadro não foi escolhido pro calendário em 83. Foi feito vinte mil euros de calendário, vinte mil euros. É assim, pelo de branco lá de cima até embaixo, tem um jornal que circula desde a América Central até o Sul, até Santa Catarina, desde a América Central até o Sul, tudo em inglês, com foto minha com tudo. Que bacana, parabéns. E daí, quando finalizou, quando finalizou, de 86, passando para 87, reunimos todos os pintores primitivistas do Vale do Paraíba e lançamos um livro patrocinado pela Monsanto. Esse livro também foi pro mundo todo. Que bacana. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, né? Então, por favor, o senhor reforça o seu nome. Só é daqui de Pinda? Não, eu sou lá de Redenção da Serra. Redenção da Serra? É uma cidade que encheu de água. Ai, muito bacana. É, muito bacana. Então, é isso aí. Eu já estou com mais de 50 anos de pintura, porque eu não me cansei até agora. Então, continuo pintando e estou escrevendo também, um grossalho de expressões populares. Ai, que bacana. Um grossalho de expressões populares. E aí, o senhor é, então, um dos amigos do senhor Martins? Sou amigo do senhor Martins. Sim, o senhor Martins fala que eu encontrei com o Adão lá em Pinda. É que você é o Adão. Adão, nossa. Nossa, aquele cara. O Adão é legal pra caramba. Nossa. Então, mas já fica aí convidado pra fazer parte lá do projeto da Praça Viva. Tá? É um domingo sim, um domingo não. Tá? E já se sente convidado. A gente vai ficar muito feliz com a sua presença, senhor Adão. Nossa, pode ser carregou. Então, deixa eu tirar. É, no outro domingo. Tá? Deixa eu tirar uma foto. Tá? É, no outro domingo. Tchau. Tchau. Obrigado.